Oi, eu sou a Jace Campos do Dicas da Nutri da Rádio Aparecida e hoje vamos falar sobre suplementos e nutrientes para melhorar a sua memória. Se você está se preparando para concursos vestibulares, frequentando a faculdade ou enfrentando dificuldade de atenção devido a problemas de memória ou histórico alimentar de doenças neurológicas como Parkinson, esclerose múltipla, Alzheimer, AVC ou simplesmente deseja fortalecer mais a sua mente e melhorar o seu desempenho, essas dicas aqui vão para você. Antes de recorrer a suplementos, é fundamental cuidar dos seus cérebros, atendendo as necessidades básicas. Evite o consumo de álcool, reduz os alimentos que possam causar alergias como trigo, soja, milho, amendoim, leite, açúcar e os ultraprocessados. Modere o consumo de cafeína, reduz o tempo de exposição a telas, aumente o seu contato com a natureza, pratique exercícios físicos regularmente, evite o uso desnecessário de medicamento, abstenha-se do tabagismo, estimule o hábito da leitura e de atividades manuais. Em termos de nutrientes, os principais são frutas ricas em beta-caroteno, como aquelas de cores amarela e laranja, proteínas magras que são convertidas em aminoácidos no corpo e alimentando o nosso cérebro, suplementação de ômega 3 com alta concentração de EPA e DHA, magnésio-héliotrionato, vitamina B12, vai depender muito de qual está o nível na sua corrente sanguínea, e outras vitaminas do complexo B, a vitamina D e coenzima Q10. Adotar essas práticas pode resultar em melhorias significativas na sua saúde mental. Que tal colocá-las em práticas e observar os resultados? Me acompanhe toda segunda-feira, às 10h40 da manhã, no Playlist 104, e para mais conteúdos, acesse o site a12.com.br.